Evangelho do dia Sábado da sétima semana da Páscoa 30 de maio de 2020 Evangelho, São João, 21, 20 e 25 Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, 21, 20 e 25 Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si, aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus, durante a ceia, e lhe perguntara, Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça, até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia, de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo, os livros que deveriam ser escritos. Palavra da Salvação